Em uma transmissão ao vivo na internet, o desembargador aposentado Sebastião Coelho criticou os discursos dos chefes dos três poderes durante o evento Democracia Inabalada. O título da solenidade foi Democracia Inabalada. O melhor título seria O Dia da Mentira. Sim, porque lá foram tratar de uma tentativa de golpe de Estado que não existiu. O governo atual e o seu sócio, o Supremo Tribunal Federal, não querem a paz para o nosso país. Eles não querem a pacificação da nação. Eles apostam na divisão, na vingança e no revanchismo. Nesse Dia da Mentira, por evidente, eles não falaram da morte do Clezão, na penitenciária da Papua de Brasília. Não fizeram porque são responsáveis por aquela morte. Após ouvir tudo aquilo, eu tenho uma clara percepção do futuro. Eles querem a censura. E a censura é o carro-chefe de todas as vingaduras. Porque impondo a censura, podem proferir as decisões abusivas, podem gastar o dinheiro dos contribuintes sem qualquer controle e deixa a coletividade sem possibilidade de comunicação. Sebastião Coelho, que advogou para o primeiro réu julgado pelo 8 de janeiro, também disse esperar que o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, deixe a relatoria do processo. O desembargador aposentado colocou em dúvida as revelações de Moraes sobre os supostos planos para matá-lo. Abre aspas. O senhor só pode ser enforcado por sua própria língua, pelo que o senhor fala toda hora. O senhor vai apertando a corda no seu pescoço, pelo que o senhor fala todos os dias. Isso pode acontecer. Agora, pelas pessoas, duvido. Isso tem que ter consequência no âmbito institucional, no âmbito político. Se essa afirmação não for verdadeira, o ministro perde toda a credibilidade. Fecha aspas. Então, para o desembargador aposentado Sebastião Coelho, Adalberto Pioto, vamos reforçar aqui mais uma vez, o ministro Alexandre de Moraes concede uma entrevista na semana passada, dois veículos de comunicação. Diz que haveria não um, mas três planos para sequestrá-lo, matá-lo e enforcá-lo, inclusive pelos manifestantes em Brasília, mas não identifica autores nem mostra provas. Além disso, temos o caso das imagens do aeroporto de Roma. Ele disse que houve uma agressão ao filho dele, mas até hoje essas imagens ainda não foram disponibilizadas, ainda não foram reveladas. Ou seja, são declarações sem provas até agora. Uma dessas três tentativas envolve, inclusive, em tese, na opinião, na descrição, na frase do ministro Alexandre, um grupo de elite das Forças Armadas que viria de Goiânia, se não me engano, do Exército. Ele está acusando um órgão de Estado de que teria ou estaria dentro deste plano. O comandante do Exército estava lá ontem no evento. Bom, deu para perceber a ênfase do aplauso. Aliás, não só dos comandantes das Forças Armadas, acho que estava ali o ministro da Defesa, o comandante das três forças e também do Estado-Maior. Não somente deles, não. Muita gente ali estava aplaudindo por, meramente, digamos, educação. Fato é que o doutor Sebastião Coelho, que é dessas vozes as quais a democracia jamais pode abrir mão, infelizmente o temos e temos ele dizendo o que diz, com ênfase e conhecimento no direito, ele está dizendo claramente também que o ministro não pode ficar à frente dos processos, porque se vítima é, como ele pode julgar, que é uma denúncia que já se faz há muito tempo, desde quando começou, por exemplo, o Supremo a reclamar, colocar o mundo, como qualquer coisa que se falasse o Supremo, no mundo poderia ser julgado dentro do Supremo, pelo próprio Supremo, sem, obviamente, todo o devido processo legal de ter o Ministério Público como acusador, ampla defesa e tudo mais. A gente está precisando de um Sebastião Coelho dentro do Congresso Nacional. Não que não haja parlamentares que estejam fazendo isso, mas há notoriamente um receio ainda dos parlamentares em que pese o esforço da oposição, e eu não vou diminuir o esforço, e entendo o momento pelo qual passa o país, mas é preciso aumentar a temperatura neste caso, aumentar a ênfase com que se defende, por exemplo, o Congresso Nacional. Seria ideal que isso viesse, por exemplo, do presidente do Congresso, ele tem prerrogativa como presidente de um dos poderes, ali, dos três poderes divididos na Constituição. Mas não sei se Rodrigo Pacheco fará, não parece ser o estilo dele, mas deveria fazer por força do cargo que ocupa. Cargos, na República, eles têm ônus e bônus. Os bônus são todos os que a gente conhece, mas eu diria que isso, inclusive, é um privilégio de poder defender um poder. Não é um ônus, um peso. Não, é um privilégio. Poderia vir também de Arthur Lira, de alguma maneira. Imagina-se que o Congresso vá dar essa resposta, porque eu vou voltar só a um assunto que escapa um pouquinho, mas que dá ideia dessa relação. O governo editou uma medida provisória da reoneração para vários setores da economia, depois do Congresso promulgar exatamente a decisão que tomou, derrubando todos os vetos do presidente. É uma afronta ao Congresso Nacional. Caberia a Rodrigo Pacheco sem pensar, porque o Congresso já tinha decidido devolver essa medida provisória. Não fez, disse que vai conversar com todo mundo e talvez lá no começo de fevereiro, quando volta o Congresso a trabalhar, faça alguma coisa nesse sentido. Não tem ambiente para passar dentro do Congresso, mas era preciso dar uma ideia do poder, dar uma ideia do tamanho do poder e da defesa do poder. Se não fez nisso, é quase impossível imaginar que o faça em relação ao Supremo Tribunal Federal. que, neste caso, tem, digamos, aviltado a Constituição em todos os aspectos. Não é de hoje que se fala isso. A gente viu a OAB, até a OAB, o Missa, durante boa parte do processo, começar a ficar incomodada. Imagina só a situação. Mas o que o doutor Sebastião Coelho faz, e faz com propriedade, de novo, eu vou insistir, com muita propriedade, ele conhece o direito brasileiro, a gente precisa ter um pouco mais. Não temos muito na imprensa, isso aqui é quase uma ilha. Temos ainda poucos, mas estamos continuando, mas é preciso que a gente no Congresso faça isso. Os outros poderes se manifestem. Não vou esperar isso do Poder Executivo. Aí faz parte do consórcio. Augusto. Se ele tiver um mínimo de coerência, o ministro Alexandre de Moraes precisa determinar a Polícia Federal que interrogue o ministro Alexandre de Moraes sobre esse caso. Porque ele está enquadrado em vários inquéritos que ele abriu ilegalmente. Começando pelo da fake news. Gravíssimo. Está mentindo. Então ele tem que ser interrogado. ou pelo próprio Alexandre de Moraes, se não tiver um policial federal disponível ali, porque ele faz o papel também de detetive. Segundo, o que eu estava meio correndo agora é o seguinte, o que fazia por lá o presidente do, insisto, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, que não é um poder, o que ele fazia por lá? Ele está avisando que fará o possível para implantar a censura a tempo de ela vigorar durante as eleições, já nas eleições municipais que vêm aí. É isso. Agora, ele falou em nome do Supremo, falou em nome do Tribunal Eleitoral, o que ele fazia por lá? A campanha não começou. A última foi o que vimos. E ele está lá falando em nome de uma, digamos, não é um tribunal, é uma entidade que será presidida durante as eleições, a campanha eleitoral, por outro ministro. O Supremo, os ministros do Supremo estão desmoralizando o Supremo.